Morro de saudade Batendo no peito e asas querendo voar Sua voz me chama, eu grito seu nome ao vento E o meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Olhos cor da noite pratando no ar Eu morro de saudade longe do seu beijo Coração não para de acelerar Quase a duzentos por hora batendo no peito e asas querendo voar Sua voz me chama, eu grito seu nome ao vento E o meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Olhos cor da noite pratando no ar Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você Morro de saudade longe do seu beijo Coração não para de acelerar Quase a duzentos por hora batendo no peito e asas querendo voar Sua voz me chama, eu grito seu nome ao vento E o meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Olhos cor da noite pratando no ar Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você Tô voltando agora mesmo pra você Tô voltando agora mesmo pra você Eu não consigo, eu não consigo, eu não posso, preciso te ver